Quebrando aqui, meu carro é uma viatura, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, a polícia não sabe porrindo, olha isso, que porra que aconteceu aqui, vai explodir, vai explodir, nossa senhora, olha isso, que porra é essa, mano? Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein, rapaz, estou aqui no Infinity Play, consegui entrar, já é quase uma da manhã, e eu estou postando no domingo, cara, esse vídeo, então, tipo, vocês estão vendo há umas 10 horas antes de gravar o vídeo, não é o costume que eu faço, mano, que merda que deu aqui já, velho, está tudo explodindo aqui, velho, está baixando os recursos ali, então pode dar umas travadinhas, e aí, mano, tranquilo? Tranquilo aí, que aconteceu aí, mano, seu carro está saindo uma fumação aí, velho, pifou, pois é, mané, nem é mil não, velho, achei aqui, mané, caralho, fui ver que, caso que eu sou mecânico, fui ver que tinha acontecido, pode crer, mano, pode só pôr o explode aí no meio, né, velho, tá certo, mas tem que checar, mas e aquele carro ali tombado, mano, é, então, nem aquele dele, acho que não tem salvação não, hein, caralho, é uma BMW, aquilo ali, né, não, é não, é um Audi? Deixa eu ver, deixa eu ver, acho que é um Audi, hein, ô, mano, cê é idiota, mano, vai sumir, mano, cê é burro, sai da moto do cara, sai da moto do cara, sai da moto, seu filho da puta, vamos matar essa porra na porrada, caralho, o cara está ouvindo um forrozão ali, mano, E aí, mano, e essa pistolona aí, mano, tu vai me assaltar, tio? Ixi, tio, o cara está encostando aqui do nada, acho que ele vai te pagar um babão, hein, tá louco, mano, agacha aí, mano, se quiser, o babão ali não canta ali, ó, ixi, tiozão, é brincadeira, mano, levou a sério, ô, mano, pega, ai, ô, porra, caralho, que troço perigoso, velho, Mano, tem que ficar esperto aí, mano, a gente está passando aqui em cima aqui, mas, os caras estão loucos Ô, rapaziada, deixa eu perguntar pra vocês aqui, mano, é, pra onde eu tenho que ir pra poder voltar? Onde é que fica, o Mecanico? Voltar pra onde? Não, sou eu não, mano, é Jô Suárez, Jô Suárez Voltar pra onde, voltar pra onde? Ô, mano, como é que eu faço pra voltar onde eu estava? Eu não sei onde que eu estava, eu queria voltar pra lá onde eu estava Oi, Mecanicoê, Mecanicoê Você sabe onde que volto, pra onde eu estava? Eu queria voltar pra lá Não, mano Ô, eu estava lá onde eu estava, mano, você não consegue fazer eu voltar pra onde eu estava, não? Pô, não, você estava lá que eu estava lá também Mas você não estava lá, não, onde eu estava, pô Eu estava lá que eu vi que você estava lá, eu vi que você estava indo pra lá Pode crer, mano, então aquele carro lá que você estava lá dentro, não tem como a gente dar uma volta nela, não, né? Deixa eu ver, deixa eu ver Ó, ó, acho que dá, hein, mano, deixa eu ver Dá, não, mano Pô, o cara fica botando som alto aí, mano Ô, tem um Mecanico aqui perto, eu acho, véi Ai, tem um Mecanico aqui perto, ó Chama ele lá, chama ele lá Chama ele lá Que isso? É, mano, Tonhão tá de palho aí, hein, caralho Tonhão de palho, véi Tá tendo uma festa? Ô, mano, você deve dar um soco, você é louco, porra Chama o Mecanico lá Que porra Você tá ficando doido, tio? Sou lutador de boxe, mano Tonhão, Tonhão, Tonhão Vai, vai Mas tem arma Ô, Tonhão, Tonhão Tonhão Meu Deus, o caminhão pegou O caminhão pegou, mano Ô, Tonhão, Tonhão, Tonhão Que que é, mano? Tá doidão, Tonhão, tá pulando policiais? Ixi, de menor, calma aí, mano É um tal de Tonhão que quer te roubar Mentira, 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 eu não Não, nem eu não, eu tô de boa Tô de boa Né, não, né, não Eu tô de boa Não, não, nem arma tem, nem arma tem, mano Mecânico Ó, Tonhão, você falou, vou meter um 5x7 no carrinho, viu Mentira, não falei nada não, quem falou pra você, velho Ô, louco, pegou seu carro, pegou seu carro Nossa, meteu um furto online, velho Caralho, essa situação é muito louca, mano Caralho, ninguém tem um carro aí não, mano Porra, pega um carro lá, o cara me toma, velho Ô, mecânico, conserta aqui pra mim Conserta o carro do cara aqui, mecânico Caralho, mecânico tá no... Tá em Narnia, velho, ó Mecânico tá em Narnia, mano Caralho, o cara nem se mexe, velho Pô, ele fumou um beck daquele pesadão Ô, aí, arruma aí Paga até esse carro, mecânico, arruma aí Abre a porta aí, mano Entra aí, entra aí, entra aí Open ser porta, vai Vai, tio, vai Qual é, mecânico? O certo é pra nós aí, mano Vai, mecânico, tem um dia todo não, vai Ô, Tonhão, tô aqui Alguém paga aí, mano Tem que pagar, mano É, pra pagar aí, você não vai levar, tio O certo é que depois paga, nunca vi pagar antes É, eu também nunca vi, não Tonhão, Tonhão, quer uma grana? Mano, todo mundo quer grana, mano Calma aí, deixa o cara consertar aqui, mano Aê, mecânico, boa, mano Cadê ele anda, o carro? Mas por que ele não tá andando ainda? Ei, rapaz, o mecânico aí, paga ele, mano Se não vai dar uma merda É, mecânico safado, hein Mecânico safado Caralho, o cara já tá com a mira na cabeça, mano Não, paga o cara, paga o cara aí, mano Tá sem gasolina, eu acho, hein Paga o cara aí, Tonhão Oi, eu nem sei quem é você, mano Eu segui meu caminho aqui, velho Fala aí, tá sem gasolina Sei nem quem é esse cara aí, mecânico Olha aí, mecânico Obrigado pelo ferro Corre, velho Meu Deus, o cara tá vendo todo mundo, velho Atropelar o Tonhão da sua Não, eu tô aqui de boa Volta aqui, Tonhão Volta aqui, Tonhão Não, ninguém me conhece não, mano Eu sou eu e você é você E quem sabe quem sou eu, só eu que sei quem eu sou, velho Eu te conheço Não, só eu sei quem eu sou, ninguém sabe quem eu sou, não, velho Bora dar um rolê em cima do carro, viado Não, pode não, mecânico aí, mecânico aí Tá querendo uma maneira difícil Não, mecânico, não foi eu, não Não foi eu O mecânico tá puto, velho Ô mano, olha eu aqui, velho É isso que dá, aí É isso que dá, aí Mecânico, não sou eu, não sou eu Foi ele lá, eu só fui pegar a carona Mecânico, mecânico, meu carrinho aqui quebrado Eu fui pegar a carona, não sou eu, não Ficou certo aí, mecânico Quanto? Parar a chupar pra cá Ah lá, tô o cara, mano Ele correu lá Cadê, cadê tu Tonhão? Volta aqui, mecânico Ô mecânico, cadê, ó Tá te chamando ali, mecânico Tá te chamando ali Vai vazar daqui, mano Esse mecânico tá forte Olha esse mecânico, cara Meu Deus, não consegui fazer o que eu tava querendo Olha os cara dançando aqui, velho Caralho, que cidade doida, mano Caralho, isso é tudo zoeira, mano Mano, se você quer zoeira, é aqui, mano Acho que você não vai encontrar muita RP aqui, não Ixi, ixi, roubando a cara dura Olha isso, mano Porra, deixa eu falar com o mecânico ali, mano Obrigada Ô mecânico Você tava querendo falar alguma coisa? Vem pra cá, mecânico Tem uma música aí, de um maconheiro Cheguei Ô, o que você fez com aquele cara lá, mano? Você matou ele ou ele vazou, mano? O cara vazou com meu carro, caralho Ô, louco mecânico, aí quebrou, mano Caralho, o cara vazou com meu carro, velho Ixi, mano, se fosse você eu pegava ele, velho Caralho, deixa eu ver se eu consegui pegar agora, velho Meu, minha moto Vai, segue o roleplay, segue o roleplay Ixi, não sei quem é não, mas nem eu não Os caras tão dançando até agora, mano, já tá de dia Caralho, mano, que musiquinha chata da porra, velho Porra, não preciso pegar esse bagulho Porra, mano, sai daí, tio Que porra é essa, mano? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Peguei a minha aqui Aê, caralho Bora entregar, mano, bora entregar Isso, beleza Deixa o negócio aí, mano Aê, tiozão Aê, tiozão, deixa eu te perguntar, mano Deixa eu te perguntar a parada aqui Você vai entregar a pizza? Não Ponte queijo Ponte queijo é foda Ai, caralho Quer entregar a pizza? Não, 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 hambúrguer Ó, levava pra minha tia ali, ela pediu Ah Entendi, café Cada um tem a fome que tem, né, mano É Aqui é do ladinho E tá Porra, tô vendo tiro aqui pra cima, mano Caralho Vai quebrar daqui, tio Mano, e daquele dia que eu gravei aquele vídeo É a segunda vez que eu consigo entrar nesse servidor, velho Só fica full Ô, mano Vai lá no... Eu quero você que vê esse vídeo Vai lá no Discord desses caras e fala assim Porra, bota um white list pro Tonhão aí poder jogar aí, mano Vai lá, fala com eles lá, mano Enche o saco deles lá Porra, eu quero gravar aqui, mas não dá, mano Fica cheia a parada Quando pede pra botar eu na... Na white list pro poder entrar no servidor aí Naquelas vagas reservadas, mano Se você for admin, porra, tá Dá um... dá um salve aí, mano Porra Vambora ali Vamos atrás do cara aqui, mano O que é que, mano? Esse cara aqui não era aquele cara que tava lá comigo? Os cara tudo é os caras, mano Caralho, todos os caras é igual esses caras aí, tio Não dá pra identificar esses caras, tio Olha a árvore de natal Até aqui tem árvore de natal, mano E aí, mano, tranquilo? Tranquilidade? Ó, mano, faltar um papo com vocês aí, rapidão? Falou, falou Falou, falou Eita porra, o que tá acontecendo aqui, mano? Eita porra, o que que é isso, velho? É um monte de formiga, velho Caralho, que porra é essa, mano? Olha isso Mano, esse monte de f... Ô, mano, pra que que você vai tirar minha moto? Cê é burro, filha da puta Cê é burro, cê é burro Ah, desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, filho Porra, desculpa É, 200k pra alegrar no teu dia Pô, você achou no lixão o dinheiro? 200 pila, 200 pila eu te dou Ah, pra que você tenha achado o nome de chão Ah, pra que você tenha achado o nome de chão Ô, mano, o que que tá acontecendo aqui? A dança da formiga? É, dança da formiga toinhando Que porra é essa aqui que tem que fazer? Chegar aqui e já era? Tô toinhando Ah, não, mano Ah, tira essa música aí, mano Fala moral, velho Só faltou o cabelo limão Ó, mano Como é que eu faço pra pegar aqui o lixo? Pra ajudar vocês? Pegar, malandro Pegar, malandro Ah, tira essa porra, velho Mas vamos ficar vendo vocês aqui, mano O trabalho de formiga é uma foda, velho Mas é rápido Caramba, tanto de pneu que vocês já pegaram, mano Ah, perdeu meu ovo, mano Porra, perdeu malandro Caralho, esse monte de formiga, mano Isso deve dar dinheiro, hein Que o cara fica ali pegando e botando Pegando e botando, mano Nunca acaba deixando ali naquele lugar, velho Isso aí é louco Deixa eu voltar lá e pegar minha motinha pela terceira vez Caralho E aí, pai? Foi mal, foi mal, foi mal É um tique que eu tenho É que eu tô correndo do nada Quer trabalhar de lixeiro comigo não? Eu tô querendo, mano Mas eu não sei como é que eu faço, velho Eu fui lá e os cara não deixa eu pegar Como é que eu faço pra pegar o lixo lá? Você já tá de produção de lixo já? Não, não Eu tô não Tá, vamos lá na prefeitura então Vamos ter que andar de canela mesmo, velho Caralho de correr, mano Vamos ver aquele carro de parada ali, mano Tem que roubar alguém Calma, calma, calma Vamos dar um papo com o mecânico aqui Vamos ver se dá carona primeiro Ô mecânico Tem como dar aquela carona pra nós aí não, velho? Lá na prefeitura lá? Mas vai em cima mesmo, mecânico Não, mano, vou aqui atrás aqui Tem como subir aqui, ó É, aqui atrás tem como eu ficar aqui, ó Ah não, mano Meu Deus do céu, velho Me mataram Me mataram Me mataram, velho Meu Pai do céu Sem motivo nenhum Me mataram, velho Caralho Carona aí, mano Quero ver, quero ver Não falar nada, mano Ó, rapaziada Deixa eu perguntar pra vocês aqui, mano Calma, para de dar soca aí, ô Pó Pó Para de dar soca aí, Pó Pó Ó, rapaziada Deixa eu perguntar pra vocês aqui Vocês são um bando de trouxa? Mano, tem um cara aqui de arma aqui, mano Cuidado aí, hein Ai, calma aí, calma aí Caralho, o cara tá de sniper aí, mano Que isso, rapaz Qual foi mesmo? Qual foi mesmo? Eita, porra Meu Deus do céu Passar um caminhão por cima de todo mundo Olha lá, olha lá, olha lá, caralho Chacina, mano Mano, vou pegar esse carro aqui Cuidado aí, mano Cuidado aí, você vai roubar o carro do cara aí, mano Meu Deus do céu Não deixa não Mete bala, mete bala Que que é isso, velho Olha isso aqui, mano Parece um monte de formiga, velho Olha isso, velho Os caras quebrando tudo ali, velho Caralho, esse cara tá quebrando os carros ali, mano Se liga, se liga Ô, Tonhão, Tonhão Tonhão Pegou emprego É o que? É o que? É aqui dentro, né? É aí dentro Caralho, velho Do nada o cara me matou, mano Deixa eu pegar emprego de lixeiro aqui Cadê esse Tonhão? Eu tô aqui, calma Ah, tá sem fiquinho agora, pô Que que é isso, mano? O que que tá te dizendo no cara aí? Mano, eu vou te dar um soco, você fica me batendo, filho da puta Dá salve aí no bagulho do vídeo que eu sei no teu vídeo, viado Lembra quando tu bateu no meu carro vermelho lá? Ah, era você, né? Caralho Eu tava insistindo essa porra Pronto aí, só pra carimbar você Você é você mesmo, valeu Não, não, mas na moral mesmo Bora lá Pô, presente todo mundo gosta Ainda mais é o Natal, né, mano Perto do Natal Não, calma aí, calma, calma Não é assim também, né, mano Dá um ferro O que que eu vou fazer com esse ferro? Passa aí então, vai O que que eu vou fazer com esse ferro? O que é o seguinte? Tu vai ter que comprar Comprar o quê? Comprar o quê? Não precisa de munição não, mano Quem tem um cano assim não precisa de munição não Mas tá meio danos caras Ô porra, você não dá coronhão por quê, mano? Qual é o seu ID, Tonho? Qual é o seu ID, Tonho? Qual é o seu ID, Tonho? 7,890 Você é cego, porra É o quê? Caralho, fica distante, filhado Para de dar soco, porra Você tá dando um jab de Mike Tyson Aí, ó É quando o bagulho O bagulho dá soco, mano Caralho Nunca vi tantos irmãos gêmeos num lugar só Só, mano, tanto de gêmeos Olha o pilar da puta, já te enviei já Caralho, aí sim, mas cadê essa porra? Ô Tonho, bora lá pro Polichia, mano Vai no teu inventário, bicho Vai no inventário aí, armas Aí tu vai ver Cadê o inventário? Que isso, que isso Tá ligado? Eu acho que eu não tenho mochila não, mano Não tô achando aqui, não Caralho, vai na mochilinha, Tonho Eu não tenho mochila, você tá vendo as minhas costas, não? Ah, vai tomar olhos do teu cu, então Pega a pistão, enfia no rabo e atirar Pega no meu cano, então Vambora É o que? É o que? É o que? É o que? Isso aí é anti-RP, mano Tá metendo bala nos outros aí à toa, mano Que isso, mano? Que porra é essa? Tô com 100 mil, mano Do nada Caralho, cara, te deu 100 mil Mas quem me deu 100 mil, mano? Aquele cara lá que te deu a pistola, rapaz Será, mano? Que porra é essa, velho? Acho que sim Acelera aí E aí rapaziada, quer dar uma carona pra nós aí não, mano? E aí, beleza Saudade aí, queria Sai vocês dois, deixa nós dois entrar aí, mano Vai a pé Ah, tá bom Troca justa, mano Tá precisando de malhar Leva no caminhoneiro aí, porra Ah, tá Vambora, mano Leva no caminhoneiro aí, mano Falou Falou Caralho, mano Eu tô com 100 mil ali, agora que eu fui ver, cara Deu nada Cadê, mano? Podem ativar Susta não, susta não Ih, rapaz, ih, rapaz Olha os homens aí, olha os homens aí, mano Cuidado com esses caras aí, mano Cuidado aí, mano Você esqueceu que eu tô com a parada aqui, mano? Ah Que isso, mano Tá vendo nós aqui não, porra Ah, tô de novo, mano Tô de novo, mano Ó Presta atenção Te dei a Glock Mano, tá onde tá a Glock, fi? A Glock não tá aqui não, véi A Glock não tá aqui não, véi A arma não tá aqui, tio Onde que tá a arma, mano? O patrão tá chamando lá Vai ficar uma corrida Vai ficar uma corrida ali Aperta B Aperta B Aperta B Aperta B Ah, sim, sim Calma aí, arma Vai ficar uma corrida Vai ficar uma corrida Vai ficar uma corrida agora Pode crer, pode crer Então depois eu vou ver onde que compra a bala lá, véi Pega aí, biquinha Pega aí, biquinha Pega aí que eu te leve lá Pega aí que eu te leve lá Pega aí que eu tenho que fazer uma parada ali agora, mano Carai, calma aí, calma aí Vamos lá então, vamos lá então Vamos lá então Oi, ó Tá gravando? Tô não, mano Quem grava é gravador, mano Eu só tô jogando Ô, tia, você vai me dar soco toda hora, porra Pode ir direito, ouvi Tá gravando, porra Ó, passa a nossa rua aí, ó Vira a esquerda, esquerda, viu? Calma, porra Que isso? Calma, 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 calma Calma, calma, calma Olha aqui, olha aqui, mano Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que tá acontecendo? Morreu os... Nossa, vou pegar a opala dele, mano Ih, cara Vou pegar esse cara aqui Vambora, vambora Agora a gente tem opala, tia, só Vambora, vambora Como é que anda com o carro? Esse aqui tá estragado, velho Ah, qual é, mano? Ó, mecânica aqui, ó Mecânica, fica Ó, coxinha Ih, coxinha, coxinha Caralho, quase Ei, meu deus Aqui, ó, policial Olha aqui, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Quer coxinha? Chega mais, chega mais aí Chega mais aí Que que foi, senhor? Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Bonitinho Que que foi, senhor? Bora, 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 bora Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Eu tô correndo daqui, fi Eu tô com a arma ali, mano Eu vou misturar com esses caras aqui Vambora, rapaziada Eu tenho que trabalhar Tá todo mundo aqui Tá todo mundo aqui Eu vou misturar nesse meio aqui, velho Caralho, quase que deu mesmo Bora, 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 bora Ah, que que é isso, Fuscão? Cadê tu, Tonho? Ah, aí Você acha que é pra cá? Caralho, mano Olha a merda Que quase deu ali agora Tonho, você vai fazer aqui Que esse dinheiro aí vai comprar carro? Eu não sei ainda não, mano Eu vou ver quanto que é o preço das paradas Eu sou maior de idade Fala aí, vaião Essa barrigona aí, mano Tá tomando muito chopp Então, eu vim aqui É... Eu tô com... Farofa de atos, filha Mano, eu não sei por que que eu tô levando lixo, velho Eu tô rico já, mano Que que você tá querendo, senhor Que 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 isso, cara? Vai bater no cara, pô Eu tô rolando pra vocês, cara Tô rolando pra vocês Tô rolando pra vocês Aê Faz uma oração pra sumir gente daqui também Porque tá foda Faz uma oração pro gerenci... Meu poder satanás Vocês vão sair daqui agora Que nome Capito Que porra é essa, velho Tem um pastor aqui, velho Eu estou sentindo 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 Amém, amém, barriga Agora Deus é poderoso Cara, o cara tá rezando ali, mano Vão ganhar 10 mil de XP por um lixo Deus é glorioso Ah, cansei, mano De levar lixo Tô rico já, velho Valeu E aí, sangue boa Tipo, não tá aí, mano Dá carona aí pra nós Aí, velho Tenta que não dá carona 100 real 100 real 100 real demorou Te dou 100 real Vambora lá Eu quero ir lá no local Onde que tira a carteira de moto De carro, mano De carro Vambora lá Ai, tio Deixa eu te perguntar, mano Eu tô com uma peça aqui, velho Você não quer comprar a peça, não? Ah, mano Como é que é lesado? Cuidado, cuidado Tem gente aqui, mano Cuidado Atire eles, filha da puta aí Mate Cara, os caras tão matados ali, hein Coxa, os vagos doem, mano Tá boiado aí? Os homens tão por aí? Os homens tão por aí? Tá não Ô, irmão Eu não sei muito mexer com tecnologia, mano Nesse celular Como é que eu te passo dinheiro? Espera, mano Você não vende uma arma aí, não? Uma pistola aí, não? Não, mano Não sou padeiro, não Pode crer Já te passei o dinheiro aí, mano Já te passei o dinheiro É, mano Vou tirar a carta de quê? Vou tirar a carta aqui, mano Calma aí Arma de alto calibre Já fui roubado tantas vezes Cadê o cidadão O Uber que tava aqui? Policial, você viu o Uber que tava aqui? Fora O cara meteu o pé, irmão Poxa, agora eu vou ter que ir correndo Você sabe onde que fica um banco mais próximo aqui? Não lembro É porque eu sou um cidadão de dentro Um banco mais próximo? Alguém tem essa informação? Ali, mano É, eu sei Tem a prefeitura Na prefeitura Obrigado, obrigado Nossa Tem que sair daqui, mano A polícia tá ali Tio Eu tô com aquela arma aqui ainda, mano Não é quebrando aqui Meu carro é uma viatura, mano Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso A polícia não sabe correndo Eita Nois, mano Olha isso Que porra que aconteceu aqui, mano Vai explodir, vai explodir Nossa Nossa senhora, mano Olha isso Que porra é essa, mano? Meu Deus do céu Olha essa chacina 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 Caralho Pipocou meu ali, mano Caralho É, rapaziada Então é assim que o vídeo vai acabar, mano Espero que você tenha gostado do vídeo Se vocês gostarem E quer que eu faça mais vídeo aqui no Infinity Vou botar uma meta aí de 1.500 likes, mano 1.500 likes Pra poder fazer mais vídeos aqui, hein Então espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha Vai lá no Discord dos caras E fala pra botar o whitelist pra nós, mano A ideia é 7.8.90 Demorou? Então valeu Falou E fui, mano Tchau